Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim! Nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês a fechar o porta guardanapos. O vídeo-aula vai estar vindo no próximo vídeo, tá bom? Tinham pessoas que estavam com bastante dúvida quando eu mostrei essa peça, então eu vim ensinar pra vocês só a fechar. Como eu já falei, eu estava ensinando essa peça pra vocês. Olha só que maravilha, tá? Mas antes, peço pra vocês que se inscrevam no canal, deixem o like e ativem o sininho. Vou estar deixando o link de alguns canais aqui na parte de baixo pra que vocês possam estar indo lá se inscrever. Então, vambora lá! Utilizei o fio de numeração 6 na cor vermelho ou na cor da preferência de vocês. Fiz também, ó, na cor verde, tá? Bom, nós vamos precisar aqui, ó, das argolas, tá? Comprei essa daqui. Uma tesourinha. Agulha. Pérolas, se vocês tiverem. Eu tenho essas aqui, ó. Nesses dois tamanhos, não sem a numeração, tá bom? Quem tiver, ótimo. Quem não tiver, ótimo também. Agulha 3,5, tá bom? Então, eu vou estar ensinando vocês a montar aqui, ó, o porta-guarda-nato, tá? Então, ó, depois que vocês fizerem, ele vai ficar assim mesmo, tá? Ó, não se assustem porque ele fica desse modo. Como eu vou fazer essa peça aqui virar essa lindeza aqui? Será que eu fiz errado? Não, não fizeram errado. Então, vambora lá. Chega de conversa. Pego a agulha, tá? Esse fio aqui que eu estou utilizando é o fio mais fino. Esse aqui é o Anne. Se fosse o Cléia, eu iria utilizar dobrado. Então, eu fiz aqui, ó. Dei um nozinho. E vou pegar aqui, ó, a minha peça. Ó, pego aqui e começo a enrolar. Olha só, desse modo aqui, ó. Vou enrolando, ó, sempre aqui, ó, na mesma direção. Vou até virar aqui ao contrário, olha. Então, nós vamos girando, deixando todos na mesma altura. Com cuidado, ó, e vou segurando. Desse modo. Finalizei. Olha como ficou a nossa peça. Então, eu já pego aqui, ó, a nossa agulha e procuro passar ela, ó, pra sair lá do outro lado, pegando todos, todas as carreirinhas, tá? Que a gente enrolou. Ó, não deixa nenhuma de fora. Puxei. Aí, ó, já tá presinho. Mas aí, eu já venho ainda dando uma ajeitadinha. E agora, eu faço assim, ó, com carreiras de ida e volta, saio aqui na frente. Novamente, ó, venho de cá, pular de lá, saio lá. Pegando sempre todas as voltinhas, tá? Não deixa nenhuma voltinha de fora. Acerto aqui, ó. Pego aqui, ó. Saio bem aqui na pontinha. Agora, eu pego aqui de novo e vou continuando aqui, ó. Saio lá do outro lado. Acertando aqui, ó. Tá vendo? Tem uma pérola? Então, vamos colocar... Então, vamos colocar aqui a nossa pérola, tá? Mas se não tiver, não tem problema. Aí, vocês vão fazer assim, ó. Pego desse lado de cá, coloco bem aqui no meiozinho, ó. Vou sair aqui no meio da nossa florzinha. Puxei. Pego a nossa pérola. Não sei que numeração é essa. Era que eu tinha aqui, então, eu estou colocando essa. Aí, ó. Volto lá pro outro lado. Novamente, ó. Vem de cá. Saio aqui na frente. Bem do ladinho, ó. Do furinho da pérola, tá? Porque eu vou passar aqui novamente aqui. E já saio lá do outro lado. Então, eu coloquei a agulha, vou sair lá do outro lado. Coloquei a agulha, vou sair aqui do outro lado. Puxei. Olha como ficou. Aqui, ó. Como eu tenho duas perninhas, o que que eu faço? Já pego aqui, ó. Faço um nozinho. Que aí, quando eu passar aqui, eu já vou prender tudo. Quer ver? Olha só. Olha só. Segurei, ó. Puxei. Ó. Fiquei com duas perninhas. Agora, eu vou pegar minha argolinha, tá? Eu comprei desse tamanho aqui. E achei que ficou bom. E eu vou fazer aqui, ó. Coloco a argolinha aqui. Passo a minha agulha aqui no meio. E, ó. Coloco aqui, mais ou menos. E volto. Ó. Passo por baixo, ó. Pegando aqui, ó. Tá vendo? Nós vamos pegar o nosso crochê. Sai aqui, ó. Onde nós iniciamos, ó. Aí, eu puxo. Puxei. Agora, eu volto aqui, ó. Novamente, por dentro da argolinha. Saio lá do outro lado, ó. E faço novamente, ó. Prendendo a nossa argolinha. Passei aqui, ó. Mais uma vez. Prendendo. Geralmente, eu faço isso aqui umas quatro vezes, tá? Não acho que tenha necessidade de fazer mais. Peguei aqui, ó. Passei novamente. Já pego aqui, bem no cantinho, ó. Da nossa argolinha. E dou uma voltinha na agulha com a nossa linha. Ó. Puxei. Faço novamente. Ó. Bem aqui no pezinho da argolinha. Faço novamente. Puxei. Vou repetir aqui, ó. Eu faço assim, ó. Passa a agulha. E dou essa voltinha aqui, ó. Na agulha, tá? Ó. Bom? Faço isso duas, três vezes. E depois eu pego. Pego aqui a agulha. E saio lá do outro lado, ó. E puxo. E vou cortar aqui, ó. Meu filho. Cortei, ó. Dou uma ajeitadinha. E olha só a nossa peça finalizada. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Beijos, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau.